Gente, quando nós descobrimos que fomos enganados, você fica com raiva, com ódio e com uma vontade de se vingar, com uma vontade de ver o outro se lascar, com uma vontade de ver o outro, sabe, se arrebentar e sossega. Não é assim que se coloca o narcisista no lugar dele. Por quê, gente? Porque quanto mais você abaixar, mais no nível dessa pessoa você está. Aí quando você vê, você está se traindo, se machucando, você está no processo de briga, você perde o equilíbrio emocional completamente. E isso que o narcisista quer. Se você fizer isso, gente, você vai dar todo o suprimento do mundo para essas pessoas. Tem muita gente que fala assim, eu quero que ele sinta o que eu senti, eu quero que ele sinta a dor que eu senti. Ele não vai sentir nada não, gente, é narcisista, ele não está nem aí. Não tenta comparar ele com você, porque ele não é você. Se ele fosse como você, ele não faria o que ele fez contigo. Então, se você quiser sair do relacionamento abusivo, não entre na mesma altura. Não baixe, não se rebaixe, que mostra a bunda. A maior maneira de você colocar o narcisista no lugar dele é você ser muito maior do que ele. Se você quer diminuir alguém, não diminua humilhando, não diminua fazendo nada disso, mas cresça. Quanto maior você for, menor o narcisista vai se tornar. Então o que você vai fazer? Você tem que se comprometer com você. Você precisa encarar de frente a sua realidade e dizer assim, eu não posso mais ficar nesse nível. Então vem comigo nessa, que é em vista do nosso livro Viva Vença Relacionamentos Tóxicos. O livro, gente, está indo, presta atenção, o livro, mais o livro em PDF para você ter aí no seu celular, no seu computador e ler a qualquer hora e com frete grátis para todo o Brasil. Vem comigo, põe seu comentário aqui embaixo, o que você tem feito para crescer. O livro, gente, está indo, presta atenção, o livro, mais 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 o